Primeiro, eu fico muito feliz porque faz parte do trabalho nosso desenvolver os atletas e quando tem um interesse, a felicidade é muito grande porque eles trabalham bastante e o Jean vem fazendo um grande campeonato e é muito merecedor todo esse reconhecimento e procura dos times. Não só ele, outros atletas já tiveram procura. Eu fiquei muito feliz pelo que eu vi nessa semana porque os atletas estão muito focados na final e eu nem precisei fazer nada porque o nível de treinamento e o nível de concentração é muito grande e eu vi o quanto profissionais eles são e isso me deixou muito satisfeito porque a gente sonha e imagina que é possível e acreditamos muito. Então, esse profissionalismo dos atletas, não só do Jean, de todos, me deixou mais motivado ainda e bem feliz porque está todo mundo muito focado.